Pessoal, vamos falar do Senado americano que aumentou o teto da dívida lá, então livrou o governo do problema, só que isso vai causar mais inflação, e para piorar a situação econômica também tivemos uma terceira empresa chinesa sem conseguir pagar juros da dívida. Vamos entender esse problema, isso significa que virão tempos complicados na economia daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Coisital, no fim das contas, experiência de quase morte do Estado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu tinha avisado a vocês já, a gente já estava sabendo, que olha só, esse negócio de aumento do teto da dívida, que o governo americano não vai pagar a dívida, não sei o que lá, vai faltar dinheiro, vai fechar tudo. Essa é a mesma choradeira o tempo todo. Ah, não vão botar aquela moeda de um trilhão de dólares de platina. Não precisa disso, não vai ser necessário. O Congresso sempre cede, e é normal isso. Por que o Congresso sempre cede? Porque pensa, qual que é o pensamento dos senadores? Olha só, se a gente não aceder nisso daqui, o que vai acontecer é que a gente vai tomar no rabo. Se a gente ceder, o que vai acontecer? Os indivíduos, a população dos Estados Unidos é que vai tomar no rabo. Então, entre eles tomarem no rabo e a população tomar no rabo, eles sempre optam pela população tomar no rabo. Vai os outros se fuder, eu não vou botar nada no meu não. Então, no final das contas, aconteceu o que é tradicional. Eles mais uma vez, essa já é a oitava, nona vez que isso acontece, mais uma vez eles aprovaram o aumento do teto de gastos. Ok que é o aumento temporário até o dia 3 de dezembro, ou seja, no final do ano já vai ter que ser discutido isso novamente, mas o fato é que, pelo menos por hora, isso livrou o governo Biden de um problema econômico maior. É um problema econômico para o governo, mas para o país como um todo, para os indivíduos, era uma coisa positiva esse negócio. Os Estados Unidos pararem de pagar a dívida ia cair a confiança no governo, mas ia melhorar a situação para os indivíduos. Agora que o Estado pode imprimir mais dinheiro, pode gerar mais dívida, pronto, o Estado se salvou e quem vai se ferrar são os indivíduos, são os americanos, aliás, somos todos nós do mundo todo. Porque o fato é que o dólar, enquanto o dólar for a moeda de comércio internacional, quando os Estados Unidos se ferram, ele ferra todo mundo também. Então o que acontece? O governo vai poder imprimir mais dinheiro para pagar mais os compromissos dele, e com isso certamente vai vir inflação. Como eu falei para vocês, ano passado foi um caos completo, teve a pandemia, o pessoal ficou todo mundo em casa, o governo imprimiu dinheiro para auxílio emergencial, e a gente está vendo o resultado agora, os aumentos de preço enormes devido a essa inflação do ano passado. Agora, se fosse só no ano passado e parasse por aí, tudo bem, não ia ter grandes problemas. O problema é que as coisas não indicam que vão parar por aí, as coisas indicam que vão continuar com a impressão de dinheiro, a gente já vê isso aqui nessa liberação do Estado poder gerar mais dívida ainda, poder imprimir mais dinheiro, então você pode saber que a inflação lá nos Estados Unidos vai continuar por um bom tempo, e no final das contas, isso resulta em inflação para o mundo todo, enquanto o dólar americano for a moeda de troca internacional. E por que o governo americano está gastando tanto dinheiro? Bem, primeiro que a pandemia ainda não acabou, ainda tem muito gasto extra com a pandemia, mas o principal nem é isso. O principal são esses pacotes de estímulo absurdos do Biden. E por que o Biden está fazendo isso? Bom, gente, o problema todo é aquilo que eu falei para vocês. Embora o Biden tenha ganho a eleição americana ano passado, a tendência para a direita, a tendência contra a esquerda, está só crescendo lá. Eles estão percebendo isso. Eles fizeram tudo, tudo necessário, usaram todos os recursos para conseguir ganhar a eleição ano passado. Conseguiram. Mas eles sabem que a situação deles está precária, eles sabem que se continuar no ritmo que está, vai chegar 2024, 2024, o Biden sai e nunca mais eles conseguem eleger ninguém. Eles precisam dar um jeito de reverter isso, de conseguir se impor de forma política novamente. E esse é um problema para eles. Eles estão adotando a política da esquerda, que é gerar dinheiro, imprimir dinheiro, dar dinheiro para um monte de gente, de forma que as pessoas fiquem viciadas em dinheiro do Estado. Se todo mundo precisa de dinheiro do Estado, ninguém vai lutar contra o Estado. O fato é esse. Se todo mundo está vivendo do Estado, ninguém vai lutar contra ele. Estão caminhando para um comunistão. Imprimindo dinheiro loucamente, dando mais auxílios, pagando para um monte de gente, um monte de empresa, para manter essas empresas por aí. Então, no final das contas, esse dinheiro todo está sendo gerado para isso, para motivos políticos. E isso garante, no final das contas, que a inflação vai continuar. Ou seja, para as pessoas que ainda adotam um papelzinho colorido como reserva de moeda, ainda investem em ações, ainda investem em alguma coisa, vão acabar se ferrando todos eles. Bom, até ainda uma novidade. Esse é um problema também aqui no Brasil. É o que eu falo. E o gasto do governo no ano passado foi muito grande. Imprimiram dinheiro para caramba, inflação, auxílio emergencial, não sei o que lá. Mas se parasse nisso, estava ok. Bem ou mal, teve aquele aumento do preço, mas o preço ia depois parar de novo, tranquilo. Mas não parece ser isso que está acontecendo. O fato é que a pressão eleitoral sobre Bolsonaro parece que vai levar a mais impressão de dinheiro por aqui também. Então, ou seja, isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, muitos políticos estão sendo pressionados politicamente, e no final das contas, a saída deles é sempre gerar, imprimir mais dinheiro para punir a população em geral e beneficiar os amigos daqueles políticos. Isso, no final das contas, sempre funcionou para eles, mas eu suspeito que agora, com o Bitcoin e com as criptomoedas, talvez não funcione tão bem assim. Eles estão se preparando, podem se preparar para uma surpresa daqui a algum tempo. Mas, infelizmente, o fato é que para a população em geral vai ser muito ruim. Está aqui, passou por 50,48, e em dezembro vai ter que negociar isso de novo. Mas essa não é a única notícia ruim para a economia, não. Lá na China, mais uma incorporadora chinesa está adiando o pagamento de juros da dívida. Vocês lembram o problema da Evergrande? Foi um problema enorme que aconteceu um tempo atrás. Eles já adiaram o pagamento de juros da dívida. Ainda não é considerado calote, porque pelo contrato eles tinham 30 dias e coisa e tal, mas tudo indica que eles não vão conseguir pagar daqui a 30 dias também, então vai virar calote mesmo da Evergrande. Mas o pior, como eu falei, é que isso tem um efeito sistêmico no mercado imobiliário chinês. O que acontece? Tem duas pressões que acontecem ao mesmo tempo aí. O fato da Evergrande estar muito mal das pernas faz com que ela precise vender imóveis muito rapidamente para tentar se recompor. Então o que ela faz? Ela baixa o preço dos imóveis para conseguir vender alguma coisa para ter algum caixa para pagar essas dívidas. O que acontece com esse caso? Um monte de imóvel colocado para vender as pressas significa imóveis por preços mais baixos. Então isso afeta a Evergrande, o próprio Evergrande, porque aquele imóvel que ela tinha lá no balanço dela como valendo 100 mil, agora vale só 80 mil. Ou 60 mil. Então o valor do imóvel cai, então o próprio valor do patrimônio dela em imóveis cai também. E isso afeta não só ela, como afeta as outras incorporadoras também. Porque no final das contas, as outras incorporadoras também têm imóveis para vender. Se aquela incorporadora está baixando o preço para X, o cliente vai querer aquele preço X da outra incorporadora também. Se lá estão vendendo por isso, o que eu vou pagar mais nessa outra aqui? Então no final das contas, essa pressão da necessidade da Evergrande de vender imóveis começa a afetar as outras incorporadoras. Mas não é só nisso. É também o fator de desconfiança do cliente. O cliente começa a ver que, caramba, esse negócio de comprar imóvel, eu posso comprar e não receber. Tem um monte de gente na Evergrande que pagou pelo apartamento e não sabe, não recebeu ainda, e não sabe se vai receber, porque se a Evergrande falir, acabou a parada. Isso, a gente viveu isso aqui no Brasil. Para quem não lembra, a Incol era a maior construtora brasileira na época de 1999, quando ela faliu, e deixou um monte de prédio inacabado, e foi um inferno completo isso. Mesmo pessoas que já tinham recebido apartamento, o apartamento era penhorado pela Incol, então a pessoa que já tinha pago o apartamento, mas teve que pagar de novo, porque tinha coisa no banco, não sei o que lá, a empresa tinha penhorado o apartamento do banco, uma loucura completa. Isso fez o quê? Com que muitas pessoas parassem de comprar imóveis. E durante muito tempo aqui no Brasil, esse negócio de imóvel na planta virou um tabu. Ninguém comprava, porque ninguém confiava. Você vai comprar imóvel na planta e não vai receber, né? Então, ou seja, esse efeito, o fato da Evergrande estar gerando essa desconfiança toda no mercado, tem esse outro fator também. As pessoas não querem mais comprar imóveis na China, ou ficam mais receosas de comprar imóveis na China, e com isso diminui a procura por imóveis. Então, ou seja, esse fator, o fato da Evergrande estar muito mal, acaba influenciando outras incorporadoras também, outras empresas de construção de imóveis. E a gente já viu que depois que a Evergrande teve dificuldade de pagar, uma outra empresa chamada Fantasia já também falhou em pagar os juros da dívida, então já está em calote, e agora foi a imobiliária Modern Land que também pediu aos credores para atrasar o pagamento de 250 milhões de dólares, porque eles não vão ter o dinheiro agora para pagar isso. Ou seja, isso está criando uma bola de neve. Como teve uma que teve muito mal, isso está afetando as demais, e o mercado imobiliário chinês já não era essa coisa toda, já tinha toda a pinta de bolha, sinceramente, arrisca-se um grande problema com esses empréstimos para a China. E o pior de tudo é, se ficar só na China, menos mal. Para nós, né? Os chineses certamente é terrível, mas para nós, menos mal. A questão é que não é só isso. Tem muita empresa americana que tem títulos de dívida chinesa, e, meu amigo, esse negócio pode dar um problema realmente. Vamos ver. A situação nos próximos meses aí, com mais inflação e mais empresas quebrando, não está prometendo ser boa, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.